A Fogueira A Fogueira A Fogueira A Fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, arrasta pé nesse salão A Fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, arrasta é medição A Fogueira, Pinto, Raquel Luiz, Cunhaia Dança João, João, Cunzabé E eu com o Sinhar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver pai a voar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver pai a voar Ah, que saudade que sinto Tais lutes de São João Tais lutes tão brasileiras Todas as fogueiras iatつedem Na torre rua do sertão filmando de rodas Velhos soltando o barazim Todos em volta, à fogueira Brincando com só coração Eita, São João dos meus sonhos Eita, saudoso do sertão Ai, que saudades, meu querido Das doentes de São João Das doentes tão brasileiras das poeiras Sobre o luar do sertão Das doentes tão brasileiras das poeiras Sobre o luar do sertão Meninos brincando de rodas Velho soltando o balão Todos em volta à fogueira Brincando com o seu coração Eita, São João dos meus sonhos Eita, saudoso do sertão Ai, que saudades, meu querido Das doentes de São João Das doentes tão brasileiras das poeiras Sobre o luar do sertão Das doentes tão brasileiras das poeiras Sobre o luar do sertão Das doentes tão brasileiras das poeiras Sobre o luar do sertão Das doentes tão brasileiras das poeiras Sobre o luar do sertão Das doentes tão brasileiras das poeiras